Bom dia, segundo dia de Nova York e temos pessoas aqui muito empolgadas com a neve. Tá nevando lá fora, dá pra ver? Dá pra ver que tá nevando lá fora? Não dá, porque esse vidro tá tão sujo que não dá pra ver. Tá fazendo 4 graus negativos, sensação térmica de menos 11. Eu tô muito vermelha? Mas é porque a janela é vermelha, tá? É, menos 11. Ontem tava fazendo quanto? Zero? Menos 12. E eu quase morri. Vamos ver se eu vou sobreviver hoje. Vamos tomar de assalto Nova York, entendeu? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eu vou lá fora. Olha a neve. Olha a neve. A gente tá dentro do hotel e já tá saindo fumaça. Meu Deus do céu, tô preparada não. Sim, a gente tá dentro do hotel e já tá saindo fumaça. Sim, a gente tá dentro do hotel e já tá saindo fumaça. Olha a quanta neve no chão, meu Deus do céu. Deve ser um sabão, deve ser muito difícil de andar. Ai, que lindo. Tem 10 minutos de do céu de casa e meu cabelo tá, ó, completamente molhado. Não adianta tentar arrumar cabelo, não. Tem que deixar do jeito que é mesmo, entendeu? Tá, olha só. A gente entrou aqui agora no Starbucks. Os meninos vão tomar café, chocolate, pente. Eu nem vou tomar, porque apesar de tá muito, muito frio, mais frio que ontem, eu tô sentindo menos frio que ontem, porque não tá ventando. Ontem tava ventando muito e aí o vento corta o rosto. Aí hoje não tá ventando, então tá frio. Mas tá suportável, sabe? E as minhas luvinhas, meus dedos ficam de fora, ó. Aí tá complicado. Mas aí eu dobro, eu coloco a mão assim aqui dentro, porque aqui dentro é muito quentinho, é de pelinho. Aí fica de boa. Mas agora eu preciso comprar uma bota pra neve. Porque essa bota aqui, coitada, ela não tem condições, ela não aguenta. Tá muito frio e aí molha e aí congela meu pé. Ontem não tava nevando, mas a neve que tava no chão começou a molhar a bota e aí foi complicado. Então eu preciso providenciar uma bota decente. A gente tá indo pro Chelsea Market de novo, porque a gente vai encontrar com a Emma lá daqui a pouco. E eu quero almoçar lá, porque eu achei lá muito lindo. Então eu quero provar a comida, sabe? Parece que tem muita comida boa. Tchau. 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 pra eu guardar e encontrei. Aí ela me encontrou. E você tá aqui só hoje? Amanhã também. E aí, quem? Então, o que você tá achando de Nova Iorque? É a primeira vez que você vem. Não, é a terceira. Nova Iorque. Melhor cidade do mundo. Ah, eu também acho. Ah, eu também acho. Só apaixonada. Ainda mais o resto. Olha a minha cara vermelha de andar. Ih, mas a cidade que eu mora é frio. É, mas não tão. Agora foi a primeira neve. Não, gente, é frio. Porque eu moro na Flórida, só que a cidade é frio pra mim. Com certeza. Entendeu? E aí, estou aqui sofrendo, mas estou em Nova Iorque. Vale a pena. Todo sofrimento vale a pena. Com certeza. Gente, eu vim comprar Donalds nesse lugar aqui. Donutery. Só que não são Donalds normais, porque Donalds normais são assim, nesse formato aqui. Esses Donalds são tipo o olhinho de chuva. Nossa, é feito na hora. É frito na hora. Tá super quente, super macio. Aí eu perguntei qual era o sabor mais popular, né? Aí o cara me falou que era esse de Paris Tide. Ele é de que mesmo? pistache, pistache, açúcar e mais alguma coisa. Eu não sei o que é. Aí é esse aqui. Eu não gosto de Donalds. Ai, meu Deus. Mas esse aqui é tipo ponitichu. Eu amo ponitichu. Ela não gosta. Só comprou dois pacotes, né? É que são seis. É a quantidade mínima. Aí você compra seis, custa seis dólares. Com a taxa custa seis e cinquenta. Aí você pode escolher dois sabores. Se você comprar doze, você pode escolher quatro sabores. E assim por diante. Esse aqui, canela. Esse é mais gostoso. Olha onde eu acabei de ir. Eu vim ontem, mas ontem a gente não pôde entrar. Por quê? Porque tem que reservar. Aí demora dois meses pra você conseguir marcar uma data pra poder vir. Mas como sou uma pessoa muito especial, o cara da portaria deixou a gente vir hoje. Aí ele fez um tour com a gente lá dentro, mas não pode gravar. Aí a gente não gravou, né? E olha, aqui temos um card, 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 sei lá. Um folder explicando pra quem tem de dez mil. Tem que ter no mínimo dez mil pra poder entrar. Aí quem tem de dez mil a cem mil, tem tudo isso daqui, ó. Pode usar tudo isso daqui que tá lá dentro. Aí tipo, lá dentro tem vários estúdios. E aí tem um estúdio. Tem um estúdio que é só pra quem tem mais de cem mil. Os outros todos pode gravar com todo mundo. Aí aqui tem mostrando, ó. Tudo que tem lá. Aqui mostra também o que que pode fazer, o que que não pode. E... Ah, pra quem tem menos de cem mil, pode vir uma vez por mês. Desde que marque com antecedência. Aí tipo, se você morar aqui e quiser gravar vários meses, pode vir uma vez por mês. E aqui tem um mapa. É grandão lá dentro, ó. Tem muitos estúdios. Acho que esse aqui é o pra mais de cem mil. Tá difícil aqui mostrar. Esse aqui, que é o Brand Lab. É pra mais de cem. Os outros todo mundo pode usar. Aí pode usar até as câmeras. Os computadores que tem lá. As câmeras, luz. Vem o crachá. Tô me sentindo muito importante. Não, é pra mais de cem mil. E... E... That's it. Agora vamos... Se iniciar. Agora eu tô muito feliz. Muito feliz. Porque eu tava com um sapato que era de salto e era de camurça. Ou seja, meu pé tava doendo por ser de salto. Eu tava andando o dia inteiro. E ele era de camurça. Não era prova d'água. Tava encharcado. O meu pé tava encharcado. Parecia que tinha virado uma pedra de gelo. Tava doendo muito, 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 muito. Aí a gente encontrou uma loja e eu comprei essas botas. É, melhor eu mostrar aqui. Pessoal. Não é a bota mais linda do mundo, mas ela é muito quente e eu tô muito feliz. Eu não ia tentar andar mais dez minutos com o outro sapato que eu tava. Tava insuportável a dor. Tava muito gelado, muito gelado. Florida pra ler. O Brasil. Não ia serafarinho para o letztك, mas ela初ume. Teye as pescas iguais. A sechi seguidora. O Brasil pro todo ora.